E aí, e aí, rapaziada? E aí? Olha, eu sei que a gente no passado não pensou igual, mas essa noite, essa noite temos um combate pelo título das duplas contra o Judgment Day. Quando você estava tentando ser o campeão peso pesado, você pediu para todo mundo se afastar. E agora é nossa hora. Queremos provar que somos bons o suficiente. Então, o que eu estou pedindo, não se metam no nosso combate. Quer dizer, quer dizer, faz o favor. Então, vai lá e tira o título deles. Olha, eu também, eu também. Vamos lá, vamos lá, cara. Estamos no mês passado. Fazemos aí o ataque que chocou o mundo. Traição do Dominique. Fazendo com que a Liv seguisse campeã. E depois, Roberto, o romantismo. Dominique, o Dominique é fora de série. Um dos fora de séries da WWE. E aí descobrimos o porquê do apelido... O Sushi. Daqui a pouco, Dominique Mistério contra Dan Briggs. Yeah, 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 everybody hype here. Yeah, big dreams and we trying to let them hype here. Yeah, big dreams and we trying to let them hype here. Yeah, big dreams and we trying to let them hype here. Tomorrow, the stars come out. This is what NXT is on. So, and then weありがとうございます.